Liverpool empata com o Arsenal em 1x1 com um gol perdido, mas aí o Odegaard já está dando entrevista sobre a FA Cup e dizendo que sim, a taça é nossa. Começando pela Premier, hoje temos o último jogo, a gente tropeçou no penúltimo no duelo direto com o Liverpool, aquele empate, aquela bola na trave e o gol na sequência perdido pelo Odegaard, estão fazendo uma falta danada. Porém temos um lado positivo, a gente vai jogar a última partida em casa contra o Crystal Palace e o Liverpool vai enfrentar nada mais nada menos que o Manchester City no Ant-Rate Stadium. A chance de perderem ou empatarem é gigante e o título pode ser nosso. Agora um título que só depende das nossas forças é nesse exato momento, a final contra o Manchester United da FA Cup. Pra duas finais em cenas como essa, vamos com essa chuteira da Adidas a Predator, branca com detalhes em azul. E ele tá mudando o visual, tirou a cor do cabelo e também da barba, se liga véi, visual totalmente diferente e o cabelo mostrando que sim, tá crescendo cada vez mais e fim da calvície pra ele. Sabemos de toda a nossa responsabilidade, a diretoria do Arsenal tá pressionando bastante, principalmente depois das semifinais da Champions, onde fomos eliminados pela Inter no segundo jogo de forma dramática. Os caras estão ligados também que a Premier League não depende só de nós, agora na FA Cup a gente vai ter que dar o sangue em campo, mesmo com dois penetras do United ao fundo ali, observando a conversa do nosso diretor. Vamos nessa com mais emoção, chega aí esmurrando o botão do like se você tá amando a série do N11. Pra quem acompanha, é o episódio de número 12 da sexta temporada. Traduzindo pra vocês, é o episódio de número 52 dessa nossa lenda, desse personagem carismático demais, que depois que a gente dificultou todos os possíveis momentos aí, né, toda a dificuldade no talo do jogo ficou muito mais difícil e muito mais emocionante. Tá cada vez mais difícil de marcar, de vencer, mas aí que fica mais divertido. Detona aí então no like, cara, não esquece, se inscreve e me siga lá no Instagram também pra gente trocar a ideia marota de sempre. Bora vencer esse caneco, que seria o nosso primeiro com a camisa dos Gunners. Olha o elenco que vem, N11, Martinelli na esquerda, o Olegarde armando e o Smith na direita. Tem o Partey e o Lucas Torreira de volantes, o Partey vem de má fase pra caramba. Ele entregou a paçoca na Champions, fez o pênalti em cima do Lukaku, mas esquece, né, o time do United também é muito forte e Cristiano Ronaldo não tá nos titulares, tá lá no banco. 10 minutos, nível insano, bola rolando contra eles. Já tem bola abeliscada ali na frente pro N11, chegou na boa pra finalizar. Ele não deixa a bola sair, dá o tapa pro Smith, mas acabamos que, mano, era melhor ter deixado sair. United vem atacando, o Elanga perdeu. O Arsenal recupera, o N11 tá ali, o Odegaard volta pro Partey. Toma as Partey, aí N11, matou na caixa, protegeu, tocou de letra, mostrou qualidade e fluiu essa jogada graças a esse passe. Smith rola, N11, isolou, isolou o Camisa 11. Fez bonito pra iniciar a jogada de ataque e na hora de tirar o 10, eu dou nota 5 só pra passar de ano. Defesa tirou mal, o Manchester pega aí pra chutar em cima. Rasgam de qualquer maneira, é tu, N11. Boa moleque, brigou, ganhou, Arsenal tem a posse. Ah, o Thomas Partey, a gente tava partindo lá na frente, ele não consegue dar o passe e tem chute do Eriksen pra defesa do Hans Daly. Mais Gunners, bola circulando ali no meio, hum, sem querer a gente meteu canetinha, hein. Segue o lance, N11, distribuiu ela pro Smith, correu pro meio da área, pediu essa. Protege, vem, marcação, caiu, sobrou na trave, Gabriel Martinelli. Tá maneiro o jogo, vem o Manchester United de novo, o Sancho. Bola na área, sobra com o Dele Alli, ele toca no Elanga. Anthony Elanga no Sancho, trabalha uma jogada aí o Diogo. Voltou ela pro Sancho, olhou pra área, meteu essa, tira a defesa do Arsenal. N11 doidinho pra armar um contra-ataque, mas aí só dá o Manchester nessa reta final. Sancho de novo, vamos voltar, cara. Chega junto ali, batido em cima, aí sim, mano, domina pra sair jogando. Nada, nada, cara. Bola no Hans Daly, já vamos pedir rápido. Manda essa de mão, Hans Daly. Fraquinho. Segundo tempo tá em andamento, segue aí o ataque do Manchester. Arsenal tá claramente jogando por uma bola de contra-ataque. Tirou bem a zaga, hein. Bota no chão, hein, N11. Já distribui porque não tem ninguém na frente. Vamos descendo, o Martinelli tá por ali. Ele traz, toca, vamos agora. Não, tô impedido, Martinelli. Agora sim. Ah, não, não tava. Não, mano. Nosso treinador tirou o Smith, colocou o Pepe, hein. É difícil o Pepe entrar em campo. O Smith não tava bem realmente e o Pepe começou mal, né. Já cedeu um escanteio de graça aí pro Manchester. Bruno Fernandes na cobrança. A gente tá aqui no esquema. Bora time, não deixa essa bola fluir aí na área. Bota com N11. Inicia a jogada pro contra-ataque. Fluiu, hein. Fluiu. Bota pra correr. Ele domina e dispara. Liga o modo extremamente turbo. Estilo Sonic N1. Gol do Arsenal do contra-ataque de Almanac. N11 iniciou a jogada. Recupera ali no setor de defesa de cabeça. Ele inicia o passe. Correu. Fluiu. Eu falei. A bola chegou. Ele domina e dispara aí como pega. Aí não dá pra chegar nem perto. Chama o The Flash pra ajudar. Bola na rede. Arsenal. 1 a 0. Gol de N11. Mais o Arsenal. Aí o Manchester já vai com o zagueiro pro ataque. Tá dando chance. Olha o Pepe. E se conseguisse um calcanharzinho, a gente só empurraria essa pra rede. Um mancho. Esse é o que eu falei, cara. Eles estão com o zagueiro lá na frente. Só tem um aqui na defesa. Se com dois já é difícil segurar o moleque. Imagina com um apenas. Vamos lá, time. Martinelli demorou tocar. Outra bola aí pro Martinelli. Ele tem muito espaço nessa defesa. Mas o Gabriel Martinelli não tá acertando uma hoje. Contra-ataque Cristiano Ronaldo tá em campo. Ele tava brigando ali por cima. Bola no N11. Já destrava. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Bissaca, não. Pega mais uma. O Arsenal N11 já vai no modo turbo disparando. Tem marcação ali do Lisandro Martinez. N11, linha de fundo. Tentou a puxadinha pra caneta. Só tava gente, né, cara. O time também ficou meio defensivo. Enfiada de bola pro Pepe. Martinelli, N11 e Odegarge ali na frente. E ele cruza. Ah, para, mano. Tinham três opções e ele deu no goleiro. Botou pra correr. Ele, ó, tô impedido. Não toca, não toca. Isso, agora sim. Agora toca, bate e faz. Faz, faz, faz. Pepe. Gol do Arsenal. É no clássico, é na final. É na boa, é na moral. O Arsenal vai despachando os diabos vermelhos. Aqui é Gunners. Aqui são os Gunners, rapaziada. Outra bola sobrando. Cara, cabe mais, hein. Vamos fazer uma festa aí pra essa torcida que tá merecendo. Tá esperando um título depois de muitos anos. Aí o Bisaca. N11 no cangotinho dele. Doidinho pra pegar essa. Tem mais uma bola lançada. Vamos lá, defesa. Tira essa. E o Greenwood. Já tava ali, já perdeu. A gente tem bola. Martinelli, N11, N11. Martinelli, N11 de novo. Liga o modo turbo de novo. Vem goleiro. Ai... Bora, mano. A gente adiantou demais. E fim de jogo. Arsenal 2x0 pra cima do United. A gente faz a festa. A gente comemora o título da FA Cup. A gente comemora o título da FA Cup. E olha como ficou a matéria, mano. Na enquete, aliás, na capa do jornal, o Reni 11 dando o seu mortal com o gol no começo que garantiu a vitória. E ele tá dando entrevista também felizão, né. Sangue, suor e lágrimas por esse caneco da FA Cup. E com detalhe, né. O N11 foi o artilheiro com 5 gols marcados. Já comemoramos. Vamos comemorar mais. Mas agora o foco é a final da Premier League. Torcer pro City, que é o quarto colocado. Ganhar aí do Liverpool. Ao menos empatar. E a gente fazer o dever de casa contra o Crystal Palace. Que é o décimo primeiro. E que não tá disputando mais nada, né. Não tem chance de Europa League. E nem de rebaixamento. Bora então pra esse jogaço, mano. Comenta aí embaixo agora se vocês acreditam que ainda é possível conquistar esse título da Premier League. Se a gente consegue fazer o dever de casa. E o United, o City, aliás, consiga tirar pontos do Liverpool. Bora pro jogo, molecada. Tudo ou nada na última rodada. Toque ali. N11 passou bonito. Recebeu essa. Já pintou o primeiro. Fintou o segundo. Lindo lance. Pra bater. Foi travado. Desarmado. Seria um golaço. Ou pelo menos a tentativa de um. Vai voltando aí com o Arsenal. O time já domina e sai pro jogo novamente. Martinelli. Abriu o jogo. N11 novamente. Correndo ali pelo setor da linha de fundo. Chegou. Chegou. Cruzando. Mandando pro Smith. Defesa atira. O time tá tentando, mas até agora tá faltando finalização. Aqui o N11. Esperou. Recebeu. Agora vai, 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 garoto. Vai, garoto. Nossa senhora, mano. Não dá uma jogada pra gente. E vamos tomar cartão amarelo ainda, porque eu acertei o adversário ali. Juizão já chegou dando. Eu partei. Tentou. Um bolão seria se passasse ali do zagueiro. N11 vem correndo, vem tentando. Mas não adianta. Só tá ele ali, marcando a saída de bola. Ele recebe, ele gira entre dois. Trouxe ela pra canhota. Gol. Nação. Gol. Gol. A Senão pode ser o gol do Tito. Pode ser o gol da Premier League pros Gunners. Olha só a jogada. Se não tá dando na base do drible do individual e coletivo. Ele vai só no individual mesmo. Dominou, ganhou de dois e soltou. Uma bomba de canhotinha por outro ângulo. O Thomas parte e toca. N11 domina. Eram dois. Limpou o primeiro. Girou sobre o segundo. E o chute mais do que certeiro no cantinho. Aí o Xhaka chegou atrasado. Tá com a abraçadeira de capitão. Mas tá juvenil, né? Fez uma falta que vai ter bola parada direta. Tá aí, Eduard. E mandou. Hans Daly. Hans Daly pegou. Olha o replay. Olha o replay. Que defesa do goleiro do Arsenal. E até o N11 tá ajudando aqui na defesa. Ele vai, ele toma, ele fica com a posse. Quem vem? Quem vem? Distribui. Não tem ninguém, mano. A gente tocou pra gente mesmo. E dá pra correr ali. Marcação já chega cortando. O lateral é nosso. Vamos bater. N11 mesmo. Já cobrou ali a bola dividida. Aí ele ganha. E o Smith de cabeça já pro 24 dele. Pro N11. Vai pra linha de fundo. Limpou. Caiu. É penalti. Penalidade máxima pro Arsenal. Tá acabando com o jogo N11. Foi assim na decisão da FA Cup. Tá sendo assim na decisão da Premier League. Fez um a zero. Agora cavou esse pênalti na pura habilidade. E quem vai é ele, hein? Deixaram o N11 cobrar. Vai o moleque. Será que ele vai soltar uma bomba? Preparou. Bateu de cavadinha. Gol do Arsenal. É gol. Lapso de N11. Sofreu o pênalti. Converteu. E ele tem a parada roxa. Ele é sangue gelado. Cavou essa botola na rede. N11. 2 a 0. E vai acabando o jogo. Aí o moleque gira. Toca. Gasta o tempo. Vamos ver. 4 minutos de acréscimo. Crystal Palace quer fazer o de honra. A gente tá de olho. É no jogo do United do City contra o Liverpool. Tem bola pro Sarra. Ele vai. Olhou. Cruzou. Bola na rede. Gol do Crystal Palace. Fundamental os dois do N11 então, hein, cara? Vamos que tem um minuto pro fim. Hora de ter tranquilidade e não dar essa bola no pé do Crystal Palace. N11 já tá passando. Vamos pedir o lançamento pra segurar aqui no ataque. Ela não chega. Mas fim de papo. Jogadores estão comemorando. Jogadores estão comemorando. Mano, eu acho que o City não deixou o Liverpool vencer. Eu tô achando que o título da Premier League é nosso. Conquistamos também. É campeão, é campeão. O Arsenal é campeão da Premier League 2025. Jogadores estão comemorando. Yeah, I see you go down. I see you go down. Cara, demais essa reta final de temporada. Esse último episódio da sexta temporada. E olha só. O City empatou com o Liverpool em 2x2, cara. Graças a esse empate, a gente terminou um pontinho na frente. Conquistamos, meu rapá. Conquistamos a Premier League finalmente. E a seleção não poderia ser diferente. N11, Cristiano Ronaldo no ataque. E além de estar na seleção, a gente foi o artilheiro com 21 gols. Graças aos dois últimos, a gente passou o Maison Malt do Chelsea. Excelente, artilheiro da FA Cup e da Premier League sendo campeão nas duas competições. Mesmo com as lesões que nos assombraram nessa temporada, a gente conseguiu dar a volta por cima. E sim, cara. Mesmo não conquistando a Champions, a gente tem chance de ser eleito ou pelo menos estar entre os três melhores jogadores do mundo da bola. E no próximo episódio, a gente define o nosso futuro. Será que o N11 segue no Arsenal ou vai pintar uma oferta de outro gigante europeu? Fiquem no aguardo. Tamo junto é nóis. E até mais.